Ainda existe? Sim, Dunn criou uma sociedade idílica. Idílica talvez, mas esta não é a promessa de todo fascista? Atenção por favor, o Homem-Aranha, o Lagarto e o Terceiro Fantástico são cordialmente convidados para achar a residência de Vitor Vando, às três horas em ponto. Bem, já temos o convite, acho que não precisamos do endereço. Vamos entrando, pessoal. Vamos ter chá com bolinhos. Ben? É você mesmo? Ben! Ben, você ficou... Normal de novo? Obrigado por ter notado. O velho Dr. Dunn me trouxe de volta como eu sempre quis. E como ele fez isso? O velho Dr. Dunn inventou uma espécie de separador. Olha só para isso. Agora eu posso me transformar sempre que quiser. É muito legal, não é? Talvez, o que ele quer de você em troca? Nada além da felicidade dele. É o que eu quero para todos os meus concidadãos. Então por que não os liberta de sua tirania? Por que não deixa que vivam como viviam antes de você chegar da Terra? Por que não demoraria muito para que fossem colhidos por alguém como Octopus ou Red Skull? Não sou um tirano, sou o salvador deles. Olha ao seu redor, todos aqui são livres. Fui capaz de estabelecer uma sociedade ideal. Não existem trabalhos forçados. Nenhuma luta por comida e abrigo. Só prazer. E devo isso tudo aos meus robôs milagrosos. Esta tecnologia não serve ao mal. Olha o que fiz por Ben Grimm. Ou por mim mesmo. As horríveis queimaduras que arruinaram seu rosto desapareceram. Sim. Um acidente uma vez me transformou num monstro como Ben. Mas agora eu posso ser admirado como admiram minha benevolência. O meu único desejo é manter meus cidadãos satisfeitos e felizes. Tudo o que você deseja é louvor e servidão. Você é um façante. É isso não é justo, Reed. Acho que sei por que está me atacando, Richards. Eu creio, Ben. Algo que você jamais conseguiu. Por que você... Pegando fogo! A dor! Doutor! Vocês não entenderam. Eu devo muito a Doutor Don. Já que não aceitam minha sinceridade nem minha hospitalidade, vocês serão levados a julgamento. A acusação é traição contra Nova Latvélia. Se forem condenados, todos vão ser destruídos. Viu o que eu te falei sobre o Richards? O Reed vai se acalmar. Aí você pode soltar todos eles. E posso? Não vou deixar que arruinem a cidade que eu construí aqui. Quer que tudo isso seja destruído? Não, doutor. Mas confie em mim. Pode soltá-los. O quê? Confiaria em você quando você não confia em mim ao ponto de me dizer como e por que fomos trazidos para cá? Certo. Mas tem que prometer libertar os meus...